Música Take me far away Far away Perfeito agora mais uma vez, a bomba de quarto é normalzinha Vamos ver o que ela faz Entendeu? Jogo, olha lá Bora, mais uma, mais uma Jogou? Bora Nossa senhora Arrepia né? Eu tô vendo você Você tá vendo tudo aí De novo, mais uma, de novo Longe ó, assim que se faz Eu avisei né Você quer tocar uma? Vai? Não Então tá, vai mais uma pela minha irmã Bora lá Entendeu? Jogou Nossa Agora eu quero Tá, mas joga a mão de mim, por favor Joga, joga maluca Nossa, a mina é doida Joga, fica boa na mão não Nossa, ficou perto Nossa, olha quanta fumaça Muita fumaça, toca mais uma aí, Bia Quero ver, entendeu? Ó, um Dois, três Ó quantos, ó É vários, ó Olha isso galera, ó Muito massa Vamos lá galera Vou tocar mais um desse aqui agora É mais de um foguete Vamos ver que coisa isso tá aqui, ó Vamos acender Vamos lá, vamos lá Foguete, barra, cachorro Vamos lá Vamos! 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 A roupa forte é essa, Gustavo? Muita batom, né? É! Rapaz! Música Agora é! Música Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gusto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte meus amigos, hoje como vocês estão vendo aí, né? É um vídeo mais de pós-Sanjão assim, né? Ontem de noite toquei muito solos, literalmente foram quase todos, né? Não deu pra tocar tudo porque eu tinha muita coisa, galera, de verdade. Toquei até onde deu, até onde eu consegui tocar, né? Seu Valagunz também, que eu acho que eu vou guardar o seu jogo no ano que vem, né? Pra ter também uma coisa pra tocar no ano que vem, né? Vai que os solos pagam de ter, então eu vou guardar também, né? Hoje eu falei outro vídeo, não sei. Comentei o que vocês acham que eu devo fazer com esse sol que sobrou. A fogueira ela apagou, né? Durou até certo ponto da noite. Eu toquei o sol que eu fui sair também. Enfim, foi um rolê bem legal, eu curti bastante fazer a experiência aí. Muitos solos diferentes, né? Que a gente nunca tocou. E editor, capricha aí no videoclipe, né? Um videoclipe e também um videozinho, um resumo, né? Do que foi esse São João dos 24. Meio que os melhores momentos, né? Então joga aí, editor, o pós-São João e como foi. Essa noite aí, né? Nossa, joguei, joguei, joguei. Vamos trabalhar. Essa noite aí, né? E aí E aí Pois bem meus amigos Um dia depois Esse aqui É o fim da nossa Fogueira de São João Olha aqui como ela ficou Só que sim Literalmente né Foi tudo que sobrou Aí ó Foi bom que tudo durou Tem até resto de foguete aqui né E é isso Assim foi o nosso São João Melhor São João de todos 2024 né Solzão lá atrás Milhando forte Muito forte Olha isso aqui lindo É demais galera E é isso né Aproveitar Fizemos tudo o que a gente queria Tocamos os sols Só sobrou alguns né Faz parte Só agradecer E tamo junto Obrigadão pra quem Acompanou essa série de vídeos aí Sobre São João Tamo junto Aproveitar que eu tô aqui galera Na fazenda Vou mostrar pra vocês As vacas que tem aqui Olha o chifre Dessa vaca meus amigos Que vaca tenebrosa As duas Aquela pintada Tá ali com dois Bezerrão ali ó Na parte do porrazinho menor Lá dois bezerrões Ó os bezerros aqui ó Se você encostar Chega perto ali E vai lá Vem na mesma hora Olha como ela é galera Tá olhando ali ó Vaca brava E olha o tamanho chifre Se pegar meu irmão Já era Dá ruim hein Fazendo tudo de bom Fazendo esse ambiente Top de demais Na venção de jône Leitvão The entire love story É só come around Dollar Leitvão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que vou deixar o vídeo por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, beleza? Porque é muito importante, ajuda demais a gente. E merece, né? Com toda certeza, essa magnitude que foi, né? Merece demais. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.